As vezes eu moro um pouco pra enxergar Ter uma nova visão Que antes era difícil de encarar Feito missão Agora vou me bem-aventurar E com atenção vou tentar Encontrar a essência mais pura Mais pura Mais pura que me traga a paz Sansara é de lei Eu sei E não é fácil de se esquivar O meu pai é um grande rei Eu sei Somente ele anda sobre o mar Somente ele anda sobre o mar Os meus problemas eu cortei de vez Um samurai que sabe se cuidar Nos meus instintos me guiei pra frente Andei Pois sei Pois sei que neles posso confiar Tudo chega no momento certo Um dia chega a sua evolução Fazer as coisas de peito aberto Fazer as coisas de peito aberto Pois no homem nobre vê elevação Tudo chega no momento certo Um dia chega a sua evolução Fazer as coisas de peito aberto Pois no homem nobre vê elevação Cansara é de lei Eu sei Que não é fácil de se esquivar O meu pai é um grande rei Eu sei Somente ele anda sobre o mar Joga essa vaidade na fulgueira Humildade nunca foi besteira Procure algo que vai te acrescentar Uma nova visão Joga essa vaidade na fulgueira Humildade nunca foi besteira Procure algo que vai te acrescentar Uma nova extensão Água Cai Do céu Para lustrar a alma Água Cai Do céu Do céu Do céu Do céu Para lustrar a alma Cansara é de lei Eu sei Que não é fácil de se esquivar O meu pai é um grande rei Eu sei Somente ele Somente ele anda sobre o mar Cansara é de lei Eu sei Que não é fácil de se esquivar O meu pai é um grande rei Eu sei Que não é fácil de se esquivar Não é fácil de se esquivar Do céu , daqui a idéia Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri